C.B.N. Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigrã Capital. Somos os melhores. Somos Unigrã. Leroy Merlin. A casa da sua casa. E nota 10. O colégio que eu quero. Política em Destaque. Com a Dilson Trindade. 10 horas e 6. Bom dia, Dilson. Bom dia, Otávio. E bom dia aos ouvintes da C.B.N. de Campo Grande. A gente encerra a semana, Dilson, depois de uma semana movimentadíssima no meio político. Tanto aqui no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, como no país. Ah, tá em chama. Tá em chama. Estamos na primavera em chama na política. É verdade. Você viu aí, né, em relação ao André Putinelli, no meu candidato. E aquela entrevista que ele deu para nós aqui, né, Otávio? Parece que teve uma boa repercussão no meio do M.B.B. E disseram, inclusive, até que a entrevista repercutiu tão positivamente no meio político, né, que deu uma animada no italiano, hein? É, ele tá... porque ele sentiu... ele precisava medir a temperatura, né? Embora por isso tá quente, mas o tempo tá quente mesmo. E a entrevista ele sentiu qual foi a repercussão, porque ele tem um controle de tudo o que tá acontecendo, né? Exatamente. Até onde a gente ficou sabendo e a repercussão foi boa pra ele. E ele ficou um pouco animado mesmo. É, e nós conversamos essa semana aqui também. Na verdade, o cenário político do CBN permitiu que a gente conversasse com todas as lideranças. E a gente também teve uma noção de como é que tá o cenário. O cenário tá indefinido. A verdade é essa, Dilson? Tá, tá indefinido o cenário político, né? Nós temos muitos pré-candidatos, né, pretendentes a concorrer à Prefeitura de Campo Grande. Algumas pessoas estão, vamos assim, estão querendo estrear como pré-candidato, no caso do Big Liori, né? E outra coisa, a gente notou também que ninguém tem... tá com medo do Marcos Strader também não, viu? É, o pessoal tá animado, né? O pessoal tá animado, inclusive, até pra justificar, nós também convidamos o prefeito Marcos Strader pra participar desse quadro, mas ele considerou que o presidente municipal do partido, Antônio Lacerda, viesse no lugar dele, foi o que fez, a gente conversou com o Lacerda também. O fato é que eles estão fazendo aquela medição, aquela avaliação um do outro. Exatamente, né? E a grande incógnita aí, o Otávio, né? Qual será o papel do PSDB nesse processo eleitoral? Que é o partido do governador, né? Isso, na entrevista o André Puccinelli disse que o PSDB não deve cometer o mesmo erro que o MDB cometeu, não lançando o candidato. É um recado. É um erro. Porque imagina... Parece que o Puccinelli quer que o PSDB lance o candidato. Porque o MDB, não lançando o candidato a governador, aliás, a prefeita de Campo Grande, ficou sem a cabeça, de chapa. E os vereadores foram prejudicados, os candidatos a vereadores. Eles são dois, três vereadores só, né? Ah, foi. Foi, então, e isso pode ocorrer com o PSDB, que é o partido do governador. E outra coisa que nós sentimos também, na conversa com o André, é que o MDB já tem um nome já bem encaminhado para disputar o prefeito de Campo Grande, né? Que seria do ex-deputado Júnior Mock. Que teve mais de 50 mil votos em Campo Grande. Pois é, muito pouco para quem quer ser prefeito de uma capital, sair lá de coxinha e vir para cá. Será que tem densidade, Adilson? Olha, em política, você não pode subestimar, né? Sim, isso é fato. Isso é fato, né? Surpreende. Quem imaginava, o Bernal foi eleito, o próprio André Putinelli, na época da eleição, em 1996, ele só ganhava do Carlos Leite, do PV. Olha isso. Ficava atrás, empatado com o Zeca, para enfrentar aqui um Levi Dias, que liderava, era impossível ligar de um Levi, de um Nelson Traj, ele ganhou. Aliás, o Zeca, os dois que estavam lá atrás, o Zeca e ele, foram para o segundo turno. Entendeu? É que imaginava isso. E os tempos são outros, né? A gente também pode achar que isso pode acontecer, por que não? A história sempre se repete. É, se repete. Você tem razão. Porque o eleitor de Campo Grande, ele tentou por mudança. Elegeu o assílio de Bernal. E depois voltou à velha política, né? Vamos dizer assim, né? Pegou o Marcos Traj, ele era do MDB, deixou o partido por divergência com o próprio André Putinelli para disputar a eleição num outro partido. E foi eleito o prefeito. A família Traj manteve isso aí. É verdade. Agora, nós temos aí, Adilson, pelo menos, em abril as definições devem estar prontas. Até lá, aí vocês vão ter muito trabalho para ficar avaliando esse pessoal, hein? As jogadas, as mexidas no tabuleiro. Muita coisa vai acontecer. E a gente espera que isso tudo converja sempre em bons nomes, em políticos que possam representar bem o Campo Grande, representar bem o voto, né? Isso mesmo, isso mesmo, né? E o eleitor está atento hoje, né? Informação que tem, né? Informação que o eleitor tem disponível. Mais tem, né? O que mais tem. O eleitor tem tudo que tem de informação. Informação fake news, informação verdadeira, falsa, tem um monte, né? Vamos começar a semana que vem. A gente espera que a gente consiga ter um pouco mais de informação também do PSL, que ainda é meio sumido, né? Aqui no Mato Grosso do Sul. É, pelo que eu estava vendo, o doutor Luiz Ovanto já disse que não fica mais no PSL, né? É, aí vamos ver para onde ele vai. E se o coronel Davi também vai continuar. Os dois têm motivos. Eles não perderiam o mandato se saísse, né? Vamos aguardar. Segunda-feira, então, se tivermos informação, a gente traz para o ouvinte da CBN. Isso, vamos fazer, então. Obrigado por nos acompanhar. Obrigado a você também. Mais uma semana e mais um bate-papo sobre política aqui. Adiós, Antrindade. Obrigado, Otávio. E obrigado aos ouvintes da CBN de Campo Grande também. Adiós, Antrindade, nosso analista de política, nosso colunista. CBN Campo Grande, oferecimento Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigrã Capital, somos os melhores. Somos Unigrã. Leroy Merlin, a casa da sua casa. E nota 10, o colégio que eu quero. E nota 10, o colégio que eu quero.